Aí, não é 01 nem 02 hein, cê tá no Body do Elipa, tá bom? E mais uma vez, vai travar a favela, isso é Body do Megatron, caralho Vambora! Hã, 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 hã! Ah, 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 ha, ah, 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 ah! Aí dava a favela, cê é marido me garotou pra lá. Aí dava a fã mora lá. Aí, uns aos cura pô, é só modelo original. Pedão trom tão rodando, 내 trom tão baterendo. Palovinha vai cabuda, vai no chão desenvolver Se alguma coisa acontecer, você cedo com todo amor Se alguma coisa acontecer, você cedo com todo amor Cedo com todo amor Não é 01 nem 02 hein Cê tá no baile do Elipa, tabu Lanças pura porra, só modelão original Nós tira onda, nós tira onda Nós tira onda, com menor novinha Na onda do lança, na onda do lança Na onda do lança, com menor novinha Na onda do lança, o vidro do buco verde Deixa nós igual criança, com menor novinha Na onda do lança Dia de baile no Elipa, aniversário do Blakes Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes Vai sentar, vai rebolar Vai mamar o DJ Blakes Vai sentar, vai rebolar Vai mamar o DJ Blakes Atrás do Megatron, tu toma surra de cacete Vai sentar, vai rebolar Vai mamar o DJ Blakes Atrás do Megatron, tu toma surra de cacete Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes Megatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes E separe do Megatron, caralho Uh, 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 uh A-ah, uh, 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 uh E separe do Gatron que tá tocando, ela já sabe os três macetes